Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Estou recebendo uma grande liderança, o Serrote, que são o José do Serrito. Primeiro, seja muito bem-vindo à minha casa. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua liderança. Eu já te conheço de algum tempo, eu sei da tua dedicação e teu amor pelo povo do Serrito. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho pro pessoal quem é o Serrote. O Serrote é filho de agricultor. Aí tive uma empresa por 13 anos em São José do Serrito, fechei a empresa. E entrei na carreira política já faz oito anos. Fechei duas candidaturas. A primeira fiquei como o primeiro suprente. Assumi dois a nove meses. A segunda fui o vereador mais bem votado na nossa coligação. E agora estou aqui, de novo, pedindo o apoio da população de São José do Serrito para o vereador Serrote, com o número 45555. Boa. Então o Serrote é um parceiro, é um cara gente boa. Gosto muito do trabalho dele. Por isso estou avalizando a candidatura de reeleição do vereador Serrote 45555. Diz uma coisa, Serrote. O que te inspira a colocar novamente teu nome à disposição? É o povo São José do Serrito. O que me inspira é o povo, que ele sempre diz. Serrote, você é o nosso líder, você é o nosso cara, que nós podemos contar com você. Isso é me dar uma gasolina, deputado. Quando a gente recebe o incentivo do povo, a gente fica com mais gara para lutar para o povo. Boa. É importante, então, a gente ter as nossas lideranças, ele tem meu apoio. E quero solicitar para você do Serrito, que gosta do Márcio dos Machados, que gosta do meu trabalho, de todas essas ações que nós fizemos, seja a quadra de grama sintética, seja as castrações, os parques infantis, toda essa estrutura que nós estamos trabalhando, não só para o Serrito, mas para a região serrana como um todo. Então, Serrote 45555. E as suas considerações finais, Serrote? Gostaria de agradecer ao senhor por esse apoio, por me receber na sua casa. A gente fica muito grato. E pode contar com o povo São José do Serrito e com o Serrote também, que estamos juntos. Obrigado. Conto contigo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.